Música Bateria de lítio, dura bastante, 12 volts Controle de velocidade, olha Reversão Em uma hora ela carrega, a bateria Daqui você para pra almoçar, põe pra carregar Volta do almoço e já tá carregada de novo Aí vem vários Bits, né Na promoção, lógico, eu já vi ela chegar Até mais de 400 reais, eu paguei 199 Tem uma luzinha ali, olha Né, que a hora que você vai Apontar ela ilumina